Música Oi gente, que é Bicero, muito bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o terceiro episódio da nossa querida série de sozinha no ar E é o seguinte galera, no último episódio nós começamos a construir essa incrível casa aqui, beleza? E bom galera, eu vou lá naquele baú, porque eu preciso começar a fazer os nossos achievements, não é mesmo? Mano, eu já tô quase morrendo de fome de novo, na verdade no último episódio eu tava muito crítico a situação E agora parece que já tá melhorando um pouquinho, vamos ver se a nossa plantação está boa, vamos lá, é pra cá né? Olha que sensacional, não cresceu nem um pouco cara A gente tá um pouquinho ferrado galera, a gente tá um pouquinho ferrado, eu acho que eu vou aumentar um pouco mais a minha plantação Porque senão não vai dar certo, tá? Não vai dar certo E aí a gente vai morrer de fome, não é mesmo? Sim, nós vamos morrer de fome Então calma, deixa eu coçar minhas coisas Vamos lá, eu vou pegar um pouco mais de semente Porque semente é importante para fazer o quê? A plantação de trigo, não é mesmo? Exatamente Então vamos lá, eu tô estranha hoje, eu tô falando aqui de um jeito esquisito, não sei porquê, eu tô feliz só, tô feliz, obrigada, é nóis Vamos lá, deixa eu então pegar essas sementes, para nós podemos fazer uma plantação bem feita do nosso querido trigo, não é mesmo? É mesmo, então tá, eu acho que já acabou todas as sementes ali, tem um pouco também, mas eu não quero ficar andando muito Porque eu não quero perder a fome, tá? Não quero perder a fome E aí a gente pode morrer de fome Se a gente ficar correndo aí, isso não é bom Então tá, eu já plantei aqui os bagulhinhos Vou pegar um pouquinho mais de terra Que a gente merece, né? A gente merece um pouquinho mais de terra Nossa plantação merece um pouquinho mais de terra Então vamos colocar um pouquinho mais de terra, não é mesmo? É mesmo Tô muito babaca hoje, não sei porquê, desculpa Vamos lá, vou colocar aqui e também uma daquele outro lado Porque eu tô afim de colocar desse lado, tá bom? Tô afim de colocar desse lado Ok, tá, só tem duas sementes, então vai ser assim mesmo, ok? Deixa eu pegar esse aqui, eu não sei porque eu tô indo ali pra pegar um bloco de areia Tá, sensacional Então é o seguinte, cara Eu vou morrer de fome? Talvez Mas eu fui... Ah, nossa galinha Cadê a galinha? Velho Tinham duas galinhas aqui Galinhas Ah, legal As galinhas só evaporaram, galera Evaporaram Então, o que a gente vai fazer? Uhul O que é aquela ali? Parece que temos um baú afundado Um baú Um navio afundado, cara Deixa eu beber água Porque eu posso ficar com sede daqui a pouco Aliás, tô com sede na vida real Estou com muita sede Porque tem um pente aqui do lado, cara Deixar o cabelo mais bonito, né? Deixar o cabelo mais arrumadinho Meu Deus Aquelas bem babacas Meu, tá ficando de noite Será que se a gente ficar na água E de noite a gente pode morrer? É uma possibilidade Então Eu vou chegar naquele baú logo Por que que eu tô falando baú, velho? Velho Mano, esse peixe dá muito medo Na moral Sai Você não vai me enven... O que que ele tá me envenenando, velho? Caraca, ele tá me matando Mano, ele vai me matar Sai, peixe Caraca, que medo desse peixe Na moral Ô, filha da mãe Mano, é muito estranho ter peixe venenoso no Minecraft, né? É bem estranho, tá? De qualquer jeito Vamos lá Deixa eu descer aqui nesse navio Deixa eu ver se ele tá totalmente debaixo d'água Meu Deus Tem um disco de música aqui Só um disco de música É sério isso? Uh, aqui embaixo tem mais coisa, hein? Uh Fornalhas Tá Ai, eu vou moer afogada, velho Eu vou moer afogada Vamos tirar a água do mar pra eu moer afogada Vamos colocar a água do mar nesses potinhos aqui Pra eu não moer afogada Exatamente, baby Vai dar super certo isso Vamos lá Deixa eu quebrar Cara Eu tô com frio Eu tô com frio Eu não posso moer de frio Eu não posso moer de frio Calma Fica de boa aí, cara Eu vou pra dentro Pra dentro Pra dentro Para dentro Para dentro Na minha casa Para eu não morrer de frio, tá? Beber um pouco mais de água Que é bom pra saúde E eu tô com medo, cara Eu tô com medo Porque esse mapa É um mapa Muito estranho, cara Sinceramente É muito estranho esse mapa Mas de qualquer forma O que nós iremos fazer Nós iremos procurar comida Sim E pra gente procurar comida Nós precisamos de comida Exatamente Eu preciso pelo menos De alguma coisa de comida, cara E aquela porcaria De plantação Mano, eu quero saber uma coisa Tá travada a dificuldade Normal Não dá pra gente alterar Mas cadê os mobs? Não tem mobs aqui, cara Se tivesse mobs O que? A gente podia comer Carne zumbi Aí a gente podia pegar O osso do esqueleto E fazer pó de osso E aí depois disso A gente cresceu A nossa plantação Porém, entretanto Todavia Não tem a porcaria De monstros Aqui nessa ilha Então O que nós iremos fazer? Nós iremos esperar a morte Sentados aqui Mentira, cara Deixa eu pensar Ó, eu tenho um ovo aqui Taquei e não aconteceu nada Sensacional Boa Deixa eu pensar O que eu tenho que fazer Pederneira Não Não tem nada aqui Nessa ilha, cara Não tem nada Então Eu tô com um pernil Tá, eu tô com um pernil E eu acho que eu vou morrer Só acho uma possibilidade Assim, eu não tenho certeza Mas eu acho que eu vou morrer Não é mesmo? É mesmo Tá Quando eu ficar com meio Pernil Perfil Quando eu ficar com meio De pernil Eu vou começar a perder vida Tá Vou começar a perder vida E isso é complicado Tá Eu simplesmente voltei pra ilha Não fiz nada lá Tá, então Quando eu ficar com meio De pernil Eu vou começar a perder vida Só que eu não morro de fome Eu acho Só se esse servidor tiver Servidor não Esse mapa tiver configurado Pra eu morrer de fome Que é uma possibilidade Então É capaz que eu morra de fome Mas eu tô Mano, eu tô assim Muito Na esperança Que vão ter animais Nessa ilha aqui Que eu tô indo Que vão ter baús com comidas Que vão ter baús com chocolate quente Para passar o frio E Eu só quero chegar nessa ilha viva É uma É uma possibilidade Tá Tô com um de pernil Cara Um de pernil E não tem nada Naquela ilha Olha que sensacional Cara Por favor Tem alguma coisa aqui Vai Tem alguma coisa aqui Opa Tem um baú Um baú Cara De novo baú Tem uma galinha Tem uma galinha Tá Uma galinha Tem duas galinhas Isso significa que é comida pra nós É comida pra nós Vamos lá Deixa eu pegar uma semente Vou pegar as duas Cadê a outra galinha Ali Pegar as duas galinhas Tem até uma cama ali dentro Cara Galinha Vem a cá galinha Isso galinha Vem galinha Vamos Vamos fazer Fazer filhinhos com a outra Vem Vem galinha Por favor galinha Não para de me seguir Boa Duas galinhas Ai preciso de mais uma semente Ele tá sentindo frio Cara Eu tô sentindo frio Cara Eu vou morrer de frio Cara Eu não posso morrer de frio Cadê semente nessa bagaça Tô morrendo de fome É meu fim É meu fim Semente Por favor aqui Semente 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 Aqui uma Duas Façam amor Façam filhos Rápido Por favor Nascer uma Mata outra Meu Deus Eu não posso morrer Cara Eu não posso morrer Cara Vai abre Por favor Fala que eu não vou morrer de fome Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cara Mor Mor De Deus Pera Baú Com isso daqui Pepita de ouro Mais isso daqui Tá Pelo jeito eu não vou morrer de fome Mas eu achei um livro aqui Tá Whatever Eu preciso Aqui tem mais um baú Cara Eu preciso achar Fornalha Mano Se eu cair de altura Eu morro Cara Se eu Meu Deus Meu Deus Que susto Tá Outro disco de música E um barquinho aqui dentro Que sensacional Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso daqui É Eu consigo quebrar isso daqui Aí eu vou ter acesso à parte de baixo Que no caso Eu acho que já fui Eu tava lá No caso Meu Deus A salvação A salvação Graças Graças a essa Fornalha Cara Porque Não tem muita Pedra pelo bagulho É capaz da gente morrer Pronto Frango assado Meu GG galera Temos alguns tempos de vida ainda Cara É muito tenso esse mapa Porque é literalmente uma sobrevivência Tá ligado E o bom que eu peguei esse barquinho E já vai dar pra gente voltar mais rápido Pra nossa Casa Imagina eu morrer Mano Eu ainda tô correndo perigo Galera Ainda tô correndo perigo Porque minha vida não está mais regenerando E eu estou com apenas meio coração Cara Uma maçã Caraca Tem uma maçã aqui Isso já vai ajudar muito Maçãzinha Pronto Caraca Por que que eu não peguei aquelas pepitas E fiz maçã dourada Velho Burra Calma Ó Está uma noite fria Tá bom Está uma noite fria E essa noite pode Sei lá Pode ser uma noite Tensa Tá bom Pode ser uma noite tensa Não vejo mais nada Uh Eu vejo ferro Moleque Eu vejo ferro nessa ilha Moleque Isso é bom Sabe por que? Não sei cara Talvez a gente consiga Fazer Meu Deus Meu coração Parou Juro Meu Deus Meu coração parou Eu levei um susto Tipo Eu jurei que eu não ia tomar esse susto Tá ligado Meu Deus Velho Meu coração foi a mil agora Caraca Galera Bom Só sei de uma coisa Eu vou Pra lá Pra aquela ilha Porém eu vou só no próximo episódio Tá bom Vou só no próximo episódio Então eu espero que vocês tenham gostado Desse terceiro episódio Se você gostou Deixa seu like favorito Se inscreve no canal Que é muito importante E bom No próximo episódio Eu vou aparecer naquela ilha Com meus itens Tá bom Só pra avisar Só pra avisar vocês Porque eu não quero ficar perdendo tempo Indo até lá Porque é muito chato Tô ligado Então é isso aí Eu vou pra lá E próximo episódio Deixa seu like favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau